O governador Paulo Dantas assinou nesta quinta-feira 11 decretos de concessão de incentivos fiscais para empresas dos setores de indústria e comércio. No total, os investimentos feitos em Alagoas somam mais de 67 milhões de reais. Com o incentivo fiscal dado pelo governo de Alagoas, serão gerados mais de 560 empregos diretos e 2.200 indiretos. As assinaturas dos decretos de concessão de incentivos vieram por meio do Programa de Desenvolvimento Integrado do Estado de Alagoas, o PRODECIM. Este ano, 25 empreendimentos já foram contemplados com um programa que gerou a redução de desonerações no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS.